Voltou da defesa da equipe do Atlético Mineiro para fazer esse golaço, o único gol da partida, Cobreloa 1 a 0. Tá aí, ele deu um chapéu em cima do Caçapa, passou pelo Ronildo, enfiou uma bomba na cara do Veloso, que espalmou para dentro do gol. Era o gol do Cobreloa logo no início do primeiro tempo, logo no início do jogo, que a equipe do Galo estava disputando pela Copa Libertadores 2000. Mais uma vez a equipe chilena chega com o Valerros, que fez o giro em cima do Ronildo e disparou forte, mas por cima do gol. A equipe do Atlético Mineiro também teve suas oportunidades, como essa desperdiçada por Galo. Mais uma grande defesa do Veloso que você vê aí no replay. Primeiro tempo bastante agitado, um pouco violento até, durante essa partida válida pelo Grupo 8 da Copa Libertadores da América. Tá aí a girada do Ramon desperdiçando grande oportunidade, mais uma chegada da equipe mineira ali pela direita, o cruzamento, um gol invalidado pelo Bandeira. Infelizmente, o Marques havia se adiantado um pouco mais do que o zagueiro chileno. Continuava a violência no meio de campo, ambos os lados chutando bastante, segurando bastante o jogo. Tá aí os melhores momentos do segundo tempo pra você. O Cobreloa já ganhava de 1 a 0, perdia uma grande oportunidade ali o cabaleiro. Outra enfiada pra dentro do gol, muito importante o toque do jogador chileno, mas foi um pouco além do Veloso. Até cachorro em campo pra dar sorte pro time da casa, porque a equipe do Galo simplesmente não conseguia concluir bem. Mais uma chegada, essa realmente perigosa da equipe chilena, onde o Vivar desperdiça depois da passagem do Benete, desperdiçando assim a oportunidade de ampliar o placar, que terminou em 1 a 0 para a equipe chilena, que agora é líder do Grupo 8 da Copa Libertadores da América. O Ronildo ainda acabou sendo expulso nesse lance aí, já não joga no próximo jogo. Por muita sorte, o Galo também não foi expulso, porque ele deu uma cotovelada no jogador chileno. Você vê aí no replay, primeiro foi o Ronildo que fez a falta, e em seguida chega o Galo e dá uma cotovelada no rosto do jogador chileno. Felizmente o árbitro não viu, o Galo acabou o jogo apenas com o cartão amarelo. Mas a equipe do Atlético Mineiro deixou muito a desejar, perdeu...